O que é isso? Obrigado. Did you get rain yesterday, somewhere? Where were you? In Sicily. In Sicily. Good answer. Obvianza Merina. Yeah, that's right. Roman. Hi. 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 Do you have a conversation about this? Good morning. Hi. Hello. Good morning. Hi. Hi. Bom dia, bom dia, bom dia a todos Bom dia, bom dia Bom dia, 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 Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Através do pincet, é uma sequência, uma contra a outra, é um exemplo, com diferentes colores, diferentes materiais, diferentes largas. O nome é micro-mozaico, o nome é mini-mozaico, é magnético. É uma nova metódia, uma nova metódia japonês, que é muito rápido. E, ouvir o que eu disse, você tem 3 por 10, você pode fazer uma promoção e oferece um bom preço. Então, você tem essa metódia de mozaico. Sim, é um exemplo ou um grande? É muito grande. 3 euros por dia. Obrigado. Obrigada pela atenção. Obrigado. Três sztuki por 10. Três sztuki, 10 euros. Obrigado. Agora, todos vocês. A todos vocês vão poder fazer uma promoção. Sim, é o nome é mini-mozaico. Obrigado pela atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.